A população tá partindo pra cima da equipe, né, tenente? Olha só aqui. A gritaria é generalizada. A briga teve origem com os familiares desta casa. Os policiais são obrigados a intervir com energia para evitar o mal maior. Alguns mais exaltados batem boca e desafiam a polícia com provocações. Mais um aqui, ó. Ele foi. Muita irresponsabilidade. Não, não, não. Eu sou enfermeiro. Reagiu a polícia, olha só, partiu pra cima da equipe, Lornel? Uma coisa, uma coisa. Eu não devo nada. Vou colocar a sua boca. Partiu pra cima da equipe aí, Lornel? Olha só. Não, eu não. Eu não. Olha só. Você não, você não. Os policiais têm dificuldades em acalmar os ânimos. Olha aí, ó. Tem câmera lá, tem câmera aqui. Tem câmera, tá bom? Olha lá. É isso. É isso. Agora vocês vão falar que sou eu. Os caras estão dando um monte de exercício para falar que sou eu. Partiu pra cima da equipe, Lornel? Olha aí. Olha o olho da área que vocês deixaram. Vem, né, Guilherme? Vem, né, Guilherme? Vem, né, Guilherme? A situação sai cada vez mais do controle. O clima fica tenso. Alguns familiares tentam conter uma das partes envolvidas na confusão. Partiu pra cima da equipe. Partiu pra cima da equipe. Você acompanha o trabalho da polícia militar, Lornel? Olha só. A população partiu pra cima da equipe aí. Contando com receita, desacato. Desacatando a equipe. Tudo registrado aí pelas entidades de operação de risco. O efetivo aí tentou fazer uma abordagem. Infelizmente, a população aí veio pra cima da equipe. Respeitando o tempo. A gente vai continuar o nosso trabalho. Possivelmente vai ser encaminhado a DP, né, Tenente? Possivelmente. Vai pra delegacia pra tomar medidas de polícia judicial. Esta era a moto pilotada pelo condutor, que desobedeceu a ordem de parada, gerando toda a confusão. A equipe tava em patrulhamento. E quando avistou uma moto parada no meio da rua, aí tentativa de abordar o condutor da moto, aí a população veio pra cima. Desacato total, né? Total. Pra 5 km, qual DP a socorrência? 7,2 DP. E aí